Procuro um homem forte e robusto entre 18 a 30 anos de idade que queira ser devorado. E é com essa introdução que eu começo o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Armin Mavis, o canibal da internet. E eu já aviso que esse vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis, então você foi avisado. Armin Mavis, um cara simples de 42 anos que trabalhava como técnico de computadores, ele era um TI. Ele morava na região de Rottenburg, numa casa que foi herdada pela sua falecida mãe. E quando ele ainda era criança, o seu pai foi embora de casa junto com os seus irmãos mais velhos. Na verdade, em alguns lugares fala que foi só o pai, em outros lugares fala que foi o pai e os irmãos. Mas eu não tenho como dar essa informação. De qualquer forma, isso deixou o Armin muito mal e ele acabou levando isso pra sua vida adulta. Ele disse que ele sempre quis ter um irmão mais novo, alguém que fizesse parte dele. Na infância, ele gostava bastante da história de João e Maria, que a mãe dele contava pra ele. E a parte mais interessante pra ele era quando o João estava prestes a ser comido pela bruxa. E não, isso não é sensacionalismo, ele realmente disse isso. E é aqui que começa um negócio meio esquisito, vamos lá. Porque o Sr. Armin, ele começou a ter algumas fantasias quando a sua puberdade chegou. E essa fantasia era de comer outras pessoas, literalmente. Ele se imaginava devorando seus coleguinhas de classe quando ele tinha apenas 12 anos. Mas ele não queria devorar qualquer pessoa. Tinha que ser alguém próximo, alguém importante pra ele, que tivesse algum tipo de sentimento. O Armin deixou essa ideia, né? Essas fantasias guardadinhas na sua cabeça. E elas foram fermentando e fermentando, viraram vinho, depois viraram vinagre. E ele finalmente tomou a coragem de realizar suas fantasias quando ele tinha entre 41 a 42 anos de idade. Ele entrou em um site chamado The Cannibal Café. E eu não posso, né, falar se foi realmente esse site, porque eu só achei isso em uma fonte. Então, foi na internet. Ele entrou na internet. E ele publicou o anúncio que eu falei lá na introdução do vídeo. Que ele queria um cara robusto, de 18 a 30 anos de idade, que queria ser abatido e comido. Algumas pessoas responderam o Armin e outras foram até a casa dele, chegaram aí na casa dele. Um dos caras, o Armin não gostou porque ele era muito gordo. E outro cara desistiu depois que o Armin falou pra ele, Olha, depois que você vier aqui, acabou, viu? Você não vai sair vivo. E aí ele falou, não, não quero, desistiu. E um cara chamado Dirk Moller, ele chegou a ser amarrado na cama e ele teve o corpo marcado. Tipo, que nem vaca no açougue, sabe? Aquelas marcas de carne. Então, ele foi marcado, mas ele acabou desistindo e ele foi solto. Muitas pessoas, tipo, muitas mesmo, de maneira preocupante, 10 mil pessoas, de acordo com a polícia, tinham o desejo de serem comidas ou de comer outras pessoas. Mas essas pessoas não tinham coragem de fazer isso. Foi então que o Armin conheceu o engenheiro Bernd... Bernd... Eita, vamos lá. Bernd Jürgen Armando Brandes, de 43 anos. Eu vou chamar ele de Armando porque é muito mais fácil. O Armando, ele queria ser comido. E ele também queria uma coisinha a mais. Calma aí, calma aí que eu já vou falar pra vocês. Vamos por partes. O Armin publicou o anúncio em março de 2001. Nós não sabemos qual foi a data exata, mas no dia 10 de março foi quando o Armando foi pra casa do Armin, ou seja, quando o crime aconteceu. Os dois tiveram, né, aquele seu momento de saliência. E é aqui que começa a patifaria. Por quê? O Armando, ele queria que o Armin cortasse o seu pipi adentadas. Exatamente. E assim o Armin fez. Ele tentou, né, cortar adentadas. Só que não deu certo porque... Sei lá, impossível, eu acho. E aí ele teve que usar uma faca pra cortar, enfim, não vou entrar em detalhes porque é meio nojento, o YouTube não gosta dessas coisas. E é o pipi do Armando, tá? Não é o do Armin, caso não tenha ficado muito explícito ainda. Ele cortou o negócio e os dois tentaram comer cru, só que era horrível. Então o Armin fritou o pipi e mesmo assim continuou horrível e ele teve que jogar fora. Tem uma fonte que diz que ele deu esse pipi pro cachorro, mas eu vou fingir que essa informação nunca existiu porque eu me recuso a pensar que ele deu o pipi pro cachorrinho. Não, 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 não. O Armando, ele já tava dopado quando o seu pipi foi tirado e ele desmaiou por causa da perda de sangue. Depois de, né, que ele tentou comer o negócio, ele desmaiou. O Armin foi lá, colocou o Armando na banheira, fez um corte numa parte vital e ele pendurou o Armando num gancho na cozinha, tipo aqueles ganchos de açougue mesmo, ele colocou o cara na cozinha. E aí ele fatiou o Armando e guardou vários pedaços da carne no freezer. Durante alguns meses ele ficou comendo essa carne e ele comeu cerca de 20 quilos de carne do Armando. Ele disse que a carne tem gosto de porco, só que ela é um pouco mais amarga e um pouco mais forte e ela também é um pouco mais dura. E ele ainda teve a pachorra de passar uma receitinha que eu obviamente vou compartilhar com vocês. Então vamos à receitinha. Filé de carne humana temperada com sal, pimenta, alho e noz moscada, molho de pimentão verde, croquetes e couve de bruxelas. Então se alguém aí tiver interessado, tá, essa é a receitinha. O Armando foi preso em dezembro de 2012, quando ele publicou outro anúncio e o estudante decidiu denunciar esse anúncio pra polícia. Falou, ah não, dane-se, esse cara não vai ficar comendo carne humana não. Aí ele foi lá e denunciou pra polícia. A polícia foi até a casa do Armando e lá eles encontraram os restos da carne, um esqueleto e as gravações que o Armando tinha feito. Além disso, o Armando confessou o crime, até porque não tinha muito o que fazer porque todas as provas estavam ali e ele foi preso. O julgamento do Armando foi um pouquinho complicado por causa de algumas questões. Vamos começar pelo fato de que canibalismo não é crime na Alemanha. E também a vítima, ela queria aquilo, ela era consensual. Então, apesar do crime ter sido planejado, a vítima queria aquele crime. Ela não... sabe, foi a vontade dela. Por esse motivo, no primeiro julgamento que aconteceu em 2004, o Armando foi condenado a oito anos de prisão com direito a condicional. Até porque ele era um preso exemplar. E vegetariano, viu? Ele virou vegetariano, só pra vocês saberem. Essa informação aí pra vocês. O psiquiatra que examinou o Armando disse que ele não tinha problemas mentais. Ele poderia ter transtorno de personalidade, mas que ele não precisava ir pra um hospital psiquiatra. Não era pra tanto. E ele, assim como a vítima, era uma pessoa extremamente perturbada. No tribunal, ele parecia uma criança feliz esperando o Papai Noel, uma criança excitada. Isso de acordo com o psiquiatra. E pra ele, o crime foi menos por prazer e mais por uma necessidade de preencher o vazio que ele tinha dentro dele, por causa daquele abandono na infância, que o pai dele foi embora. O Armin deu detalhes do crime no tribunal. Muitos detalhes. Detalhes até demais. Muitos mesmo. Sobre o negócio do pipi, que ele arrancou adentadas. Então, ele deu esses detalhes lá. E ele parecia muito calmo. Ele parecia, assim, muito de boas. Muito frio com a situação. Os advogados da acusação disseram que se ele fosse solto ou se ele pegasse uma pena muito curta, outros canibais teriam coragem de fazer a mesma coisa. Em 2006, ele foi condenado à prisão perpétua. E também tem um livro sobre ele chamado Entrevista com um Canibal, onde ele fala que ele é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa... Ele é gente como a gente. Ele só gosta de comer carne humana. Então, é isso aí. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Dá like aí se você quiser. Comenta, se inscreve. Sinta-se à vontade, viu? Pra me dar muito dinheiro. Porque é isso que eu quero. Eu quero muito dinheiro. Brincadeira, gente. Obrigada pelo carinho, pelo apoio. Beijo na boca. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho